Galera, conseguimos! Conseguimos! Estamos no estágio da Nojo agora! Ai, nós arrasamos muito! Estamos aqui, ó, no estágio da Nojo. E é, gente, ainda tem um tempinho aqui pra jogar. Eu tava olhando se tá muito tempo, se tá chato pra vocês. Olá, galera! Galera, aqui, eu vou fazer mais um game Divertidamente para vocês. Gente, a gente tá na torre dos Divertidamente. E a gente já conseguiu passar o primeiro estágio, que era o estágio geral dos Divertidamente. Se você perdeu, corre aí pra ver que a primeira parte tá aqui no canal. E hoje, ai meu Deus, a gente veio pra passar mais estágios. Então, a gente passou o estágio geral e o estágio da Tristeza. Ah! E agora, gente, que estágio é esse? É o estágio da Raiva. Cada estágio tem alguma coisinha do Divertidamente. Esse da Raiva ainda não apareceu nada. Mas a gente tá aqui pra tentar vencer. Da última vez, a gente quase conseguiu. Vamos ver se dessa vez a gente vai conseguir. Da última vez, a gente quase passou esse estágio aqui da Raiva. Beleza, galera? Vamos ver se agora a gente vai conseguir passar ele ou não. Eu já vou deixando de palavra secreta. Divertido. Em homenagem ao Divertidamente. E as primeiras pessoas a comentarem Divertido vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixa aí o likezão, galera. Comentou. Divertido. Bora para o game. Meu povo, ovo. Gente, aqui que é tenso. Porque olha só. As coisinhas caem em tudo. Tá vendo? Então, um, dois, três, quatro, cinco. Foi! Foi, foi, foi. E aqui? Bora. Bora. E bora. Eita, gente. Que a gente vai passar por dentro do estágio da tristeza? Eita, lelê. Eita, lasqueira. Eu não posso dar bobeira, gente. Porque a gente está quase lá, hein? Quase passando. Meu pai do céu, o estágio da raiva é grande. O estágio da raiva é grande, gente. Porque o da tristeza a gente demorou, mas foi um estágio pequeno. E agora? Será que dá para ir por aqui? Dá. Ai, meu Deus. Vai andando. É tipo uma esteira, povo. Ah, não acredito. Não estou acreditando nisso. O estágio da raiva está me dando muita raiva. Eu vou cair sem querer. E não tem, não tem um checkpoint essa lasqueira. Não tem, galera. Não tem um checkpoint. A gente se lasca por completo. Mas, pelo menos, agora, eu já sei como é que a gente faz para ir, né? Vamos lá. Então, um, dois, três. Ah, não. Não. Socorro, gente. Sério. Eu acho que a gente não vai conseguir vencer essa lasqueira dessa torre do divertido da mente. Minha nossa senhora. A gente já tinha passado tudo. A gente vai começar tudo do zero. Ai, dá até uma raiva, né? Olha só, galera. Da tristeza ali embaixo. A tristeza ali, viu? Eu acho que não vamos conseguir fazer em um... Ai, gente. Que raiva. Eu pulo automático ali. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer em uma jogada, não, hein? Calma, gente. Eu vou focar aqui porque a situação está braba. Eu não posso mais passar essa vergonha aqui, não, né? Vamos lá. Beleza. Eu vou mais devagarzinho pra gente não se lascar, ok? Que isso, trouxa? Ai, meu Deus. Quase que eu me lasco. Beleza. Bora. Gente, o pior é que eu estava numa facilidade nesse estágio da raiva. Mas aonde você cai, lasca muito a sua... Não adianta, gente. Eu já li uma vez umas dicas da Torre Tower of Hell. E tinha uma menina que falava assim, gente. Por mais que você ache que você já está esquematizada. Já conhece essa parte da torre. E vai conseguir. Nunca se dê porque... Ah, já consegui. Vai com calma. Não vai rápido. Então, é isso, galera. Então, eu vou com calma. Não vou rápido pra gente não se lascar, beleza? Bora lá. Ó, tem muita gente aqui. Eu acho que é novo esse game aqui. Tem muita gente. Aqui, ó, vai puxando a gente, beleza? E aí, agora a gente vem pra cá. Pra cá. Não pode arriscar cair, né? Porque o Tower, diferente dos demais... Mas o Tower, ele não tem checkpoint. Então, agora lascou. Peraí, deixa eu respirar aqui, galera. Vamos. Ah, não, 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 não. Dá vontade de chorar. Real, oficial. Dá vontade de chorar. Quando a gente cai nesse aqui, galera. Às vezes, parece que a gente vai cair bem, mas a gente cai mal. Mas vamos lá. A gente tá aqui pra passar raivinha. O estágio da tristeza foi até de boa na lagoa. O primeiro estágio, que é o estágio geral, é mais fácil, galera. Agora, já vai colocando aí pra mim, qual personagem do Divertidamente você mais gosta. Eu fui ousada. Eu fui ousada. Vamos lá, meu povo ovo. Voltamos quase que pro lugar que a gente tava. A gente não pode, de jeito nenhum, cair naqueles barris. Ah, não acredito, galera. Sério, sério, sério. Eu tô com tanto ódio. Eu tô com muitos ódios. Eu tô com muita raiva. E eu acho, ó, a única coisa que eu tenho, a crítica que eu tenho aqui é que poderia ter aquele coisinho que mostra se a pessoa tá passando, quem tá na frente, né? Seria legal. Vou mais devagarzinho pra gente conseguir. Beleza, foi. Beleza. E bora. Bom, ali, aqueles barris, como eu mostrei pra vocês, eles caem. Mas dá pra você ir mais devagar. Beleza? Dá pra... Não precisa ir voando como eu tava voando, né? Beleza. Ok. Eu vou bem devagarzinho aqui, galera. Porque parece fácil. Mas nem tudo na vida que parece fácil é fácil. Bora. Foi, 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 foi. Gente, acho que falo... Ai, acho que estamos chegando. Eu só não posso dar mole agora. Beleza, 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 beleza. Passamos o estágio da raiva e estamos agora aqui no estágio do medo. Imagine só o nível desse estágio, porque deve dar muito medo, né? Deve dar muito medo. Até então, galera, tá de boa, ok? Ai, dei de cara com medo, galera. Ai, dei de cara com medo, galera. Ok, parece ser tranquilo. Gente, parece ser... Eita, como é que eu subo ali? Ué! Gente, como é que sobe ali? Eu não faço ideia. Ih! Ah, não, gente. Eu preciso morrer, porque eu não vou voltar para esse estágio da raiva nem lascando. Alguém me mata aqui. Eu vou... Ó, cai todos os estágios. Deixa eu reiniciar. Eu espero não sair no estágio inicial, hein, galera. Vamos ver aqui onde a gente vai sair, hein? Ok, saímos no estágio do medo. Como eu imaginei. Bora. Bora. E bora. Gente, bem tensa aquela parte dali. Eu não entendi... Como que a gente vai subir ali? Deve ter algum canto. Ah! Não tem quase ninguém aqui no estágio do medo, hein? Será que esse estágio é super fácil de passar e todo mundo já passou? Porque eu não estou conseguindo entender. Será que a gente tem que subir em algum canto aqui? Galera, eu não estou entendendo. Onde sobe aqui? Onde será que sobe? Tá vendo? É isso que eu não estou entendendo, porque eu achei que fosse ser tipo uma treliça. Foi, foi. Foi uma treliça mesmo. Da outra vez eu não consegui pegar a treliça, pelo visto. E ó, a gente pode dar dano, que o dano refaz, ok? Então vamos devagarzinho e sempre... Acho que é pra cá. Gente, como é que eu vou fazer isso aqui? Vai, vai, sobe. Não está subindo. Vamos tentar de novo. Será que eu tenho que ir pelo cantinho? É isso, hein? E agora? E agora? E agora? Sobe. Eita, Lele, que foi tenso, mas deu certo, hein? Ok, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Ok, acho que a gente vai passar o nível do medo, hein? E olha que o do raiva a gente demorou muito. Que a gente está desde o outro tentando. Bora. Eita, que tem muito dano até... Eita, não sei se a gente vai passar não, hein? Ok. A gente pode dar uns danos, mas não muito dano. Ó. Ok. Ok. Foi, foi. Aqui a gente não pode dar mole. Estou passando o estágio do medo, hein? Galera, conseguimos. Conseguimos. Estamos no estágio danojo agora. Ai, nós arrasamos muito. Estamos aqui, ó. No estágio danojo. E é, gente. Ainda tem um tempinho aqui para jogar. Eu estava olhando se está muito tempo. Se está chato para vocês. Mas a gente ainda tem um tempinho aqui para jogar. A gente passou fácil o da tristeza e o do medo, né? O da raiva sempre faz a gente passar um pouco mais de raiva. Vamos ver a danojo? Eu estou sentindo que isso vai... Não, não está caindo, não. Ok. Temos um pouco de dano. Mas a gente ainda pode danar bastante. E agora a gente tem que escolher. Esquerda. Me lasquei. Não posso mais danar muito, não. Porque senão eu vou morrer, galera. Era direita, né? Era direita. Ok. Então... Eita, lelê lasqueira. Eita, lelê. Meu pai do céu. Mas é muito trouxa noob. É muito trouxa noob. E, ó. O dano, ele vai se refazendo, ó. Nojo. Eu vou acabar com você, nojo. O dano vai se refazendo. Então, a gente pode ir com um pouquinho mais de calma nessa hora. Tá vendo? Ó, beleza. Danei, danei. Eita, que agora eu tenho que esperar um pouco, gente. Se tiver mais um dano, lascou. Direita. E agora? Direita ou esquerda? Eu vou direita de novo. Ai, por que que é tão trouxube? Ela é uma trouxa noob. Vamos lá, galera. Morri no estágio da nojo. Beleza. Pelo menos começa renovado, né? Ó, bora, 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 bora. Ok. Belezinha, belezura. E... Foi. Então, como a gente está bem renovada, a gente não precisa se preocupar tanto com dano. Então, eu fui direita. E agora é esquerda. E agora a gente vai pular nas nojinhas, galera. Olha isso. Tamo pulando nas nojinhas na torre do Divertida Mente, ó. E bora, e bora. Ó, eu quero ver se vai ter... Tem, tem como subir, ó. E aqui também? Tem, tem como subir. Beleza. Ok. Eu acho que a gente vai vencer a nojinha, hein? Tamo quase indo pro próximo estágio. E já chegamos no estágio. De quem? Da vergonha, galera. Olha o estágio da vergonha. Mas aí eu vou parando por aqui. Porque a gente está jogando já há muito tempo, beleza? E no próximo a gente traz mais, beleza? Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E... Nos vemos no próximo game. Tchau.